No último domingo, 27 de julho, a jovem estrela do skate, Raissa Leal, causou polêmica nas Olimpíadas de Paris. Prepare-se para descobrir o que aconteceu e por que isso está repercutindo no mundo inteiro. Mesmo com tantas polêmicas na abertura, com zombarias, a fé cristã, o que chamou a atenção da cúpula das Olimpíadas foi a atleta, Raissa Leal, a nossa querida fadinha do skate, dizer que Jesus é o caminho à verdade e à vida. Mas por que isso gerou tanta polêmica? Segundo, o Comitê Olímpico Internacional proíbe qualquer manifestação religiosa ou política durante as competições, já que as Olimpíadas são um evento que celebra a diversidade cultural. E agora, Raissa pode enfrentar uma punição por essa atitude. Parece até piada o que a forma que eles tratam o cristianismo. O cristianismo é o maior grupo religioso do mundo, com uma estimativa de 2,42 ou 2,3 bilhões de adeptos em 2015 e 2,6 bilhões de adeptos em 2020 globalmente. Mas a brincadeira teve um custo alto. Além da falta de luz, Paris enfrenta uma série de caos em meio aos Jogos Olímpicos. Furtos, ameaças de bomba e problemas de transportes foram registrados às vésperas das Olimpíadas. Para piorar, a forte tempestade forçou o adiamento de partidas devido o local das competições estarem encharcados. A imprensa internacional afirmou que a cidade registrou chuva intensa horas antes da queda de energia. Segundo o jornal espanhol Marca, a dimensão do evento da cerimônia de abertura, que aconteceu na sexta-feira, 26, e a exigência de grandes quantidades de energia, podem ter sobrecarregado a rede elétrica de Paris. Raissa revelou em entrevista ao UOL o motivo de ter dito essa mensagem em língua de sinais. Eu fiz porque faço em todas as competições. Para mim, é importante. Eu sou cristã, acredito muito em Deus. Fiz em língua de sinais, porque provavelmente o microfone não ia pegar a minha voz. Então, foi o meio que achei de comunicar com todo mundo. Eu acho isso muito importante. Salmo 121 O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Em alguns momentos da vida, passamos por dificuldades, problemas e até chegamos a pensar que somos muito pequeno para suportar tudo isso. Existem momentos que achamos que está tudo indo por água abaixo, sendo levada pela onda que ainda nem passou. Nossa vida é como o mar. Tem seus altos e baixos. Algumas vezes ondas enormes, outras vezes quase não se tem ondas. Tem tempo em que estamos muito bem. Os problemas não estão nos sufocando, mas tem outros que parecem estar sendo afogados. São em momentos como esse que podemos perceber o quanto nosso Deus é grande. Passamos a refletir o quão pouco temos nos dedicado a Deus. E outra vez chegamos a duvidar de Deus, da sua misericórdia e do seu amor por nós, apesar do que somos. O amor de Deus. O amor de Deus é a maior força que existe. Ele é incomparável, ilimitado e pode quebrar qualquer barreira. Esse amor tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar até o coração mais endurecido. Foi o amor de Deus que originou o plano da salvação. E sem esse amor, Jesus nunca teria morrido na cruz para nos resgatar do poder do pecado e da morte. Sejamos gratos todos os dias e louvemos a Deus pelo seu sublime amor. Sejamos gratos todos os dias.